Amigos do Mar, apoio cultural, praticagem de São Paulo, competência e respeito ao meio ambiente, praticagem do Brasil, no rumo certo, apoio institucional, Marinha do Brasil, Instituto Oceanográfico da USP. Eu acho que oceanografia é uma profissão apaixonante. O mar é muito sedutário. Olhar o mar, estar no mar é meio como olhar um aquário, olhar uma fogueira. Certos elementos da natureza seduzem as pessoas. Quando eu falo que eu sou oceanógrafo, as pessoas arregalam um pouco os olhos, porque realmente é uma profissão diferenciada no sentido de você estar próximo desse ambiente tão diversificado que é o mar e tão importante para a paisagem costeira. Eu tenho muito orgulho de ser oceanógrafo. Na verdade, a minha formação básica é biólogo, mas oceanografia não é, na verdade, uma ciência. São todas as ciências aplicadas ao mar. Então você tem biólogos que são oceanógrafos, físicos, químicos, geólogos, engenheiros, eletrônicos e até advogados que trabalham com o direito do mar. Então oceanografia é um ambiente em que se aplicam todas as profissões.